Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Esse é um programa de utilidade pública da sua TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Sábado e domingo a gente dá uma descansadinha e apresenta aqui durante toda a semana o programa onde são respondidas todas as perguntas que vocês fazem. Bom, hoje nós vamos tratar de direito de família e sucessões e eu já já vou dizer para vocês quem é que vai estar conosco aqui no programa para responder os questionamentos de vocês. Lembrando que as perguntas que serão todas respondidas, vocês podem enviar para o nosso WhatsApp ou então para o nosso e-mail. Qualquer um desses endereços que vocês mandarem aqui, vocês receberão as respostas que vocês esperam receber. Nem sempre recebem exatamente aquilo que esperam, mas a gente faz força aqui para tentar esclarecer as coisas da melhor maneira possível. Hoje nós vamos tratar de direito de família e sucessões e eu tenho um prazer muito grande de receber aqui no programa mais uma vez a doutora Solange Guinteiro. Tudo bem, doutora? Tudo bem, olá, Machado, tudo bem? Um abraço carinhoso aos nossos telespectadores. Não podemos esquecer de vocês que é muito importante a presença, vocês estarem nos acompanhando no Consumidor em Pauta. E a doutora Solange sabe bem disso porque já faz algum tempinho que ela está nos acompanhando aqui no programa também e ela vai aos poucos. Eu não aprendo nada, mas agora elas aprendem mais do que eu aqui. Não, eu estou brincando com vocês, realmente eu aprendo bastante sobre as coisas que eles esclarecem aqui no programa. Doutora Solange, eu tenho muitas perguntas aqui para lhe fazer e eu já vou começar com uma questão anônima que diz o seguinte, meu pai e minha mãe separaram-se e dividiram tudo certinho. Minha mãe construiu uma nova casa e colocou no nome das minhas irmãs mais velhas, da minha irmã mais velha. Meus pais faleceram. Quero saber se todos temos direito a esta casa que minha mãe colocou no nome da minha irmã, tem direito ou não, doutora? Olha, faltam alguns dados aí, mas eu vou tentar dirimir algumas dúvidas em relação ao nosso anônimo aí que está nos questionando. Quando se tem bens, a gente pode dispor. No caso aí, a mãe colocou a casa no nome de uma filha. A gente chama isso em princípio, não sei se é realmente, porque depois eu vou concluir, adiantamento de legítima. Eu quero deixar aquela casa para um machado, vamos supor, e aquela casa ficará. Quando for o óbito, aí abre o inventário, todos terão direito, e aquela casa especificamente será um adiantamento da legítima. Só a única coisa que eu não saberia dizer é se tem mais bens. E se porventura tem mais bens, aí tem que buscar de que forma foi feito este procedimento, deixar a casa no nome da filha. Especificamente, porque não pode deserdar. Ela só pode dispor de 50% do patrimônio. Então, o adiantamento de legítima é isso. Aquele quinhão hereditário que ela teria direito, vem, tem que trazer e dizer, olha, esta casa, que no caso aí é uma casa, fica para fulano. Me diz uma coisa, doutora Solange, e se essa pessoa não tiver outros bens? Só tem essa casa? Aí complica um pouquinho mais, né? Que vão ter que provar que não era dela, que foi a mãe, e aí uma nulidade, aí a gente busca uma nulidade relativamente a isso. Uma ação anulatória, que é o termo, para ver as condições aí de que foi feito isso. E se colocou no nome dela, vamos colocar e colocar, que horror. Vamos dizer assim, se colocou no nome da filha, ela tem que fazer uma escritura. E na hora de fazer a escritura, o tabeleão tem alguns requisitos para isso. Então, por isso que não sei se seria a escritura, mas só deixar para a filha ou coisa parecida. A pergunta agora é do Edgar. O Edgar mora na cidade de Lajado. Gosto muito de assistir esse programa. Poxa, que bom, né? É bom Lajado também, né? É um bom relogio para nós. É verdade, sim. Gostaria de saber, União Estável, registrada em cartório, tem que renovar todo ano ou vale para sempre, enquanto moram juntos? Pergunta o Edgar, doutora. Oi, Edgar, assim, não precisa. É como se fosse uma certidão de casamento, aquela certidão de casamento não se renova. A escritura de União Estável feita num cartório, não há a necessidade de modificar. A não ser que, sempre vem o a não ser que, que alguma das condições lá dispostas vocês queiram retificar ou modificar em relação a isso. Mas não há necessidade, não, de modificar a escritura. Ficar lá registrada em relação a isso. A doutora Solange, ela é mediadora também e ela dá aula na Umbra. Então, eu chamava a doutora Solange de a Rainha de Canoas. Mas isso faz algum tempo já, mas continua aquele reinado ainda, não é? Sim, 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 estamos lá, na universidade, tentando passar essa mensagem da mediação para os nossos alunos. Está bem, então. A pergunta agora é de uma anônima. Meu marido cedeu um imóvel para nossa filha morar com seu atual noivo em União Estável, sendo que o imóvel está registrado nos nomes do meu marido e meu. Atualmente, o meu genro está fazendo algumas melhorias no imóvel. Caso eles se separem, o genro, ele, o genro, teria algum direito sobre o imóvel? Teria ou não, doutora? Olha, no direito, às vezes a gente não pode dizer sim ou não. Mas, em princípio, quem constrói um terreno alheio, que é o caso, a propriedade é dos sogros, o que ele busca? Ele busca construir, melhorar. Se foram melhorias para manter lá, é difícil. Mas ele pode, no momento da separação, querer a construção realizada, certo? O valor da construção realizada do imóvel. Aí ele pode postular, sim. Mas, claro, que aí o sogro vai dizer, não, mas tu morava e tem todo... O direito é isso, de um lado e de outro. Tu morava e eu cedi, então fica elas por elas. Tu constrói e tu teria que me pagar um aluguel, o imóvel é meu, a propriedade é minha. Mas tem que tomar muito cuidado, porque, às vezes, quando vão se separar, eles querem o valor da casa. Por exemplo, a esposa ou a companheira não tem nada a ver com isso. Tem, sim, os proprietários do imóvel, que cederam para morar. A maioria das pessoas fazem isso quando tem filhos e não tem... A maioria, não digo, mas muitas pessoas fazem isso de cederem o seu local, ou até fazem duas casinhas no mesmo terreno. E depois, na hora do divórcio, da separação, da ruptura da vida em comum, eles vão buscar aquilo que eles gastaram. Claro que aí, já dizendo, eles têm que ter prova do que ele gastou. Não adianta dizer, olha, gastei 10 mil, 20 mil, 50 mil. Tem que ter prova, documentação, tudo. E só através de uma ação judicial, ou até mesmo através de uma mediação, né? Para ver se conseguem... Se chegar até isso, que não chegue, ele só está indagando, aí eles podem compor, mas há a possibilidade se a gente pedir uma indenização. A dona Cirlei, ela mora... Está concorrendo com a senhora aqui, a doutora Solange, está? A dona Cirlei mora em Canoas. Não, não está concorrendo com a doutora Solange, porque a doutora Solange é a nossa rainha de Canoas. Meu filho faleceu em fevereiro do ano passado, aos 47 anos. Era casado e vivia em união estável. Não teve filhos, deixou casa e carro. Minha nora alugou a casa onde morava. Minha pergunta é, tenho algum direito? Sou pensionista com um salário mínimo. Meu marido faleceu em agosto de 2022. Olha, em princípio ela tem direito, sim, porque são os ascendentes e os descendentes, ok? Como o filho não teve descendente, mas tem uma companheira, tem uma esposa, aí tem que verificar que tipo de regime, né? No caso aí, se eu não me engano, é o do parcial. Ela vai buscar, leva a documentação direitinho, faz uma consulta jurídica, que ela tem de, em princípio, ela tem direito, sim. Claro, tem mais detalhes que a gente precisa verificar que não está na pergunta, mas ela analise isso, porque fica os ascendentes e os descendentes. Como não tem descendentes, a viúva tem direito, não sei se é herdar ou se é meira, mas ela tem, sim, verificar os seus direitos aí, a mãe do falecido. Senhor, esse. A pergunta agora é de um anônimo. Gostaria de saber se existe direito à herança morando em área verde. Meu irmão ficou com tudo, alegando que gastou na reforma para construir em cima da casa dos meus pais. E daí, doutor, ele tem direito ou não? Olha, área verde significa que não tem a propriedade do imóvel, que pode ser do Estado, União, Município. Isso é a área verde. Na maioria dos casos é da prefeitura. Como ele construiu em cima? O que vai buscar no inventário? É a posse, a discussão da posse, da propriedade. Eles não têm o que discutir, que é a área verde. Mas a posse, estar lá, porque são coisas diferentes. Uma coisa de estar morando há muito tempo no imóvel, e parece que os pais, sim, o que faleceu. O irmão foi para lá e construiu. Isso, sim, tem como discutir através do inventário. Agora, porque ele construiu, porque aí, às vezes, a gente acha que, ah, eu vou construir, vou melhorar, e depois vou receber mais. Não, tem que ser com a anuência, ou seja, com a concordância dos demais herdeiros, quando se tem o imóvel, está para a sucessão e não é dos pais, e acha que vai receber mais. Mas não, só se for uma construção daquelas, como é que a gente diz, construção necessárias, é bem isso. Isso é mais direito das coisas lá. Se construir e for necessário, o que é necessário é energia elétrica, ter condições de moradia. Mas se for voluptuárias, aumentou para deixar melhor e etc., aí isso tudo entra. Mas não é porque ele construiu em cima de uma área verde que ele pode se dizer proprietário. Nem se falamos em proprietário, nem sim em poceiros, e sim, vamos retificar aqui para não ficar de uma forma equivocada para os meus alunos, principalmente, o que se tem lá é a posse e a construção. É isso que será inventariado. Está certo. Eu tenho aqui a pergunta agora da dona Geni, ela gostaria de saber alguma coisa sobre a arenação parental. Eu tenho uma neta de 13 anos que a mãe dela não deixa falar comigo. Dei um telefone a ela para me ligar e a moça não deixa a menina falar comigo de jeito nenhum. Já fui na casa dela tentar falar com a menina e ela não deixa eu ver. O que eu faço sobre isso? Eu ligo e ela diz que a menina está bem, para não me preocupar, mas não deixa eu ver nem me comunicar com ela. É, pelo que ela está nos relatando aí, um dos requisitos de indícios de alienação parental é não deixar realizar a convivência com a família, e a avó é a família. Quem é a nossa família? São nossos pais, nossos avós, tios. Então, parece aí que sim, existe um princípio. Mas, para que a senhora tenha, a senhora também tem direitos em relação à sua neta. A senhora pode postular através de uma ação judicial, da própria mediação, ir até o Sejus, que é o centro de conciliação, da cidade onde a senhora é, ela é de Canoas, você falou? Não, é outra que era de Canoas. Então, a senhora pode sim postular o quê? A convivência com a sua neta. No direito, a gente chama de regulamentação de visitas. Ela tem todo o direito de buscar isso e fazer com que ela conviva, sim, com a sua neta. É um direito dela. É um direito dela. É um direito dela. Claro que nós estamos... É um direito, não sei qual é o motivo, não gosta da sogra, seria a avó da criança. Entre elas, mas a neta não tem nada que ver. Ela tem o direito também de conviver com a avó. Ela pode postular uma ação judicial ou até mesmo através do Sejus, que não tem ação judicial, é pré, antes de entrar com a ação judicial, para tentar fazer com que ela tenha essa visita. Vai marcar dia, hora, vai buscar, conversar e etc. E ela tem que cumprir a mãe. Bem, nós vamos fazer um intervalo agora, doutora Solange. Nós vamos fazer um intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem rapidinho. É só o tempo da senhora tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de direito de família em sucessões. Estou conversando aqui com a doutora Solange Guinteiro, que é mediadora também e ela é professora universitária. Por isso que eu chamo ela de rainha de canoas, porque ela sempre, ela dá aula na UBRA. Então, não tem como não ser. Mas é brincadeira. Vamos agora lembrar a vocês que os endereços para as perguntas são os seguintes. Vocês podem mandar as perguntas para o nosso WhatsApp ou podem mandar as perguntas para o nosso e-mail. Todas as perguntas serão respondidas aqui. Demoram um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas todas elas serão respondidas. Doutora Solange, a Andriele diz o seguinte. Precisamos fazer no inventário da minha mãe e não temos dinheiro para isso. O que podemos fazer? Pergunta a Andriele. Olha, a Andriele pode buscar. Tem algumas formas, sim, quando não se tem dinheiro para pagar as despesas do inventário, que o inventário hoje pode ser feito extrajudicial no tabelionato. Se tiver dinheiro no inventário, inclusive o extrajudicial, o tabelião determina um ofício para levantar o valor depositado para pagar as despesas. Mas se não tiver dinheiro dentro dos bens, que pode ser bens móveis, imóveis, espécie, veículos e por aí afora, pode pedir abertura do inventário. Quando pedir abertura do inventário, requerer abertura do inventário, pede para o juiz para pagar o final. Porque aí, claro, vai ter despesas de impostos, de taxas, de custas. Ou, se o valor for muito ínfimo, procurar a defensoria pública, alguma assessoria jurídica. As universidades fazem isso, a universidade, a pobre, o trabalho também faz. Mas tem que ser aí das cidades de Canoas. Então, o que eu quero dizer para você, assim, tem que fazer, tem. Não tem condições financeiras agora, não. Mas procure uma assessoria jurídica, um advogado, para ver se há possibilidade. Porque o juiz defere. Ele vai dizer assim, custa-se pagamento ao final. Porque se tem bens, vai ter que vender alguma coisa para pagar todas as despesas. Quer dizer que ninguém vai fugir de pagar alguma coisa para fazer o inventário. Não. Sempre tem algumas custas, algumas despesas. Mesmo que seja feito pela defensoria pública. É. Aí, a gratuidade, de repente, pode ter alguma taxa, alguma coisa, mas a defensoria não cobra nada. Está bem. Nem nós da universidade. A pergunta agora é de um anônimo. Há mais ou menos 15 anos, minha mãe fez uma escritura para os três herdeiros. Compra e venda de uma propriedade com reservas de usufruto vitalício. O que devemos fazer para dividir em três escrituras? Pode dividir em três escrituras, doutora? Olha, eu não entendi o que é três escrituras. Mas eu vou fazer um meu, né? Claro, as pessoas às vezes se colocam assim, mas não existe três escrituras de alguma coisa que se deixe com usufruto. Então, o que a meu ver aconteceu aí? Ela tinha um imóvel, o qual ela deixou para os três filhos. E aí, ela deixou em usufruto dela. Se porventura ela já faleceu, aí é extinção do usufruto. Porque antes eles detinham a nua propriedade. E agora, se ela já faleceu, eles detêm a propriedade. Aí, o que tem que fazer? Tem que pedir extinção desse usufruto, pagar o imposto. Depois de pagar, está liberado, aí pode vender. O imóvel, ou ficar em condomínio. Aí, a decisão é deles. Não tem como fazer três escrituras. Ela deve ter feito uma, em relação a deixar ela usufruindo e já passar para os filhos. Eu não entendi bem o que a Maria Lúcia quis saber aqui, mas a escritura está no nome dos três. Isso aí, ela fez... É que assim, isso, é condomínio. A gente chama isso de condomínio. Nós compramos um imóvel e nós três, nós dois, compramos, está no nosso nome. Então, não tem como individualizar, não ser vendendo ou comprando entre eles, cada um a sua parte. Tá bom. A pergunta agora é do Matias. Meus filhos menores de idade, percebendo de herança da avó deles um imóvel. Minha mulher e eu queremos vender o tal imóvel para custear os estudos deles. É possível isso? O que devemos fazer? Pergunta o Matias. É possível sim, claro, né? Os pais são os tutores. Vão postular a venda do imóvel. Vai ter que entrar pela via judicial. O juiz vai ter que autorizar e vão ter que prestar contas. Se realmente a venda do imóvel é para custear as despesas de escolaridade e etc. O juiz vai apreciar todos os fatos, todas as comprovações e aí vai decidir ou não. E aí vai mandar depostar judicialmente e para liberar o valor, só através da decisão do juiz e prestando contas e também a fiscalização do Ministério Público. Porque o patrimônio são dos filhos menores. Isso aí é muito comum, aconteceu ou é mais complicado? Eu já fiz na minha vida profissional, mas não foi para a escola, né? Foi porque a criança tinha uma doença, eles necessitavam. E aí o juiz autorizou. Isso sim, tem. Já fiz umas duas ou três vezes. Minha vida é longa, né? Juridicamente. Então, eu já fiz, mas o juiz analisa, dá vistas ao Ministério Público, que o Ministério Público é o que fiscaliza, né? É o custo dos lejes, né? O fiscal da lei, quando tem incapazes. E se tem crianças, ele tem que participar do processo em si. Aí vão averiguar se realmente o que estão postulando é correto. Vai ter que provar, vai ter que, de um período ali até finalizar e ir comprovando. Mas tem sim, o juiz autoriza. Se tudo estiver de acordo com dentro da lei, claro. Tá certo. A pergunta agora é de um anônimo. Tem um relacionamento homoafetivo e vamos nos casar agora. Gostaria de saber se eu posso adotar o sobrenome do meu companheiro. E ele também pode adotar o meu? Pergunta esse anônimo, essa anônima. Sim, pode. Que coisa boa, essa alteração que houve no direito. Isso é um avanço? Pode sim. Nós podemos, tanto que chega lá e eles perguntam no cartório qual é o nome, o patronímico, o patronímico sobrenome, que é adotar. Ele adota o seu e eu adoto o meu. Não interessa se é homem ou efetivo, se é homem ou mulher, não interessa. Hoje, as pessoas têm essa liberdade de adotar o sobrenome do seu companheiro, que aí, no caso, que está casando seu esposo. Então, não tem problema nenhum. Ele pode, sim, ambos dizerem lá no cartório como é que seja feito. Me diga uma coisa, doutora Solange, isso aí não impede mais, não existe mais a figura da desquitada, por exemplo. Não, isso faz muito tempo, desde a lei do divórcio não existe mais, realmente. O que existe ainda, que eu vejo na universidade, que às vezes aparece, é pessoas que estão separadas e não realizaram o seu divórcio. Separadas lá do passado. E tem que realizar, ou seja, transformar a separação em divórcio, ou seja, litigioso, ou até mesmo consensual. Isso seguido aparece, as pessoas não regularizam a sua situação. Por quê? Qual é a diferença entre separação e divórcio? Qual seria? O divórcio é a ruptura da vida em comum. Então, pode ter um novo relacionamento e casar novamente. A gente teve aí a alteração também na lei do direito de família em relação ao divórcio. Tá bem. Doutora Solange, nós chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje tratou de direito de família e associações. Tive o prazer muito grande de conversar aqui com a doutora Solange Guinteiro. Mas amanhã eu estaria de volta. Para mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá. Vamos lá.